Bom dia pessoal, beleza? Estou fazendo mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez eu vou mostrar esse estator de uma CBR 900, ARR e a gente está fazendo o serviço de recuperação dele esse estator veio todo queimado, o cliente trouxe só o estator puro, não trouxe a moto a gente fez o serviço de recuperação aqui da carcaça, que foi resinamento eu uso resina acrílica para poder fazer o isolamento dele e aí pessoal, o enrolamento dele funciona assim ele é um estator com 18 bobinas e ele é enrolado, são 3 fases de 6 bobinas a gente começa enrolando aqui no sentido horário, a primeira bobina, com 37 voltas aí a gente pula duas bobinas e enrola mais uma, com 37 aí pula mais duas e enrola outra e assim vai, aí a gente fecha a primeira fase aí agora eu vou começar a segunda fase do estator, que é eu vou enrolar essa bobina, vou pular duas, que seria essa e mais essa e enrolar na próxima e assim vai, seguindo aí depois assim que eu adiantar mais aqui, eu vou colocar no vídeo bom galera, já enrolamos a segunda parte do estator, que é a segunda fase lembrando aí que é de 6 em 6, né? agora ficou por último para a gente enrolar a terceira fase mais 6 bobinas, aí eu vou começar nessa aqui agora também para o sentido horário vou enrolar a segunda, depois a terceira e assim vai, até fechar na 6 aqui beleza? aqui, essa parte do enrolamento, tanto faz se for para o sentido horário ou para o sentido anti-horário só que se você enrolar uma bobina para o sentido horário, todas as outras tem que ser também pelo sentido horário se for pelo sentido anti-horário, aí depois você tem que enrolar as outras para o sentido anti-horário o funcionamento vai ser igual daí aí pessoal, o estator já terminado, finalizado aqui a parte do enrolamento ele fica dessa forma agora, vou passar para vocês como que é as ligações dele, tá? a gente vai, depois de terminado aqui as bobinas a gente vai enumerar os fios que foi onde a gente começou seria 1, 2, 3 aí os que terminam é 4, 5 e 6 aí a ligação vai ser assim a gente vai ligar o 1 e o 5 vai ligar o 2 e o 6 e o 3 e o 4 aí vai sair 3 pernas essas 3 pernas vai para os 3 fios no caso do fio que vai lá no plug do carregador de bateria agora a gente vai fazer um vídeo testando o estator eu coloquei um volante aqui de outra moto que encaixa no estator só para a gente fazer o teste aí eu coloquei aqui na curadeira fiz as ligações dos fios aqui embaixo e vamos fazer o teste para ver lembrando que geralmente vem a moto aqui só que essa aqui veio só a peça agora veio para fazer o teste para enviar já pronto chegou até a queimar a lâmpada de tão forte que ficou bom galera, aqui está o nosso estator pronto já eu dei a última camada agora de resina nele isoler as pontinhas aqui para não pegar resina ali, onde eu vou soldar os fios isso aí, ficou top galera, ajuda aí a gente compartilha aí dá um like aí porque esse tipo de esse tipo de informação você não acha nem em curso, viu nem em curso de mecânico de motocicleta ninguém ensina esse tipo de serviço tá essa parte eletrônica aí é é uma coisa aí que muitos mecânicos até hoje ainda não sabe não não mexe, né e aí a gente está fazendo aí esses vídeos para vocês aí beleza um abraço aí e 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 aí